Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bom, continuando aqui o Beyond Two Souls, no capítulo onde paramos no começo, né, no Velho Amigos, o nome. Até combina, hein? Velhos Amigos! Como isso... Não, tá, para. Então vamos ver o que vai rolar. Não sei se esse capítulo é longo ou comprido, mas vamos ver. Opa, tá rápido, né, o negócio agora? Vamos ver o que tá bonito. Um belo dia de outono. Ela... E eu esqueci o nome dele, Cole. O cara tá chamando a mina de 30 anos de princesinha, velho. O cara... Oh, meu Deus, o meu Deus, o que uma mulher bonita que você tem. Como tão bonita como sempre. Um pouco triste. E perdido. Foi a primeira vez que eu encontrei você. Eu não posso nem imaginar como eu me esqueci você. E... como é a Iden? Oh, sim. Ah, bom ver você também, amigo. Você está comigo? Oh, sim. Certo. Você está procurando por você? Eu tive que correr. Eu não tinha escolha. Como é o Nathan? Oh, ele é o grande mestre, cara. Ele está procurando o DPA. Ele chegou um longo caminho desde os dias de nosso pequeno lar. E você? O que você está trabalhando? Estou procurando em um grupo pequeno. Estamos tentando classificar tipos de entidades, ver se eles são diferentes. Esse tipo de coisa. Não é a maior prioridade, mas eu tenho que fazer o que eu quero. Tipos de entidade. Será que agora eles já estão manjando mais? Vamos ver experimentos. O que será, hein? A mãe dela? Tinha um filho no hospital do DPA. O seu filho foi declarado ainda morreu. O pai? Você aprendeu alguma coisa sobre ele? O nome dele foi Jonathan Nichols. Ele morreu antes de morte. A dor de coração. É tudo que eu consegui encontrar. Onde? Onde? Ela estava interna em um hospital psiquiatra. Hã? Por quê? Onde? A dor de coração. Onde? Jodi, eu sei como você se sente, mas ela está em um hospital mental. Você não vai conseguir as respostas que você está procurando. Eu não estou procurando respostas. Eu só preciso ver ela. Você não entende? Ela é minha mãe. Se eu olhasse ela no olho, eu poderia descobrir quem eu realmente sou. Jodi, ela está em uma faculdade de segurança de DPA, e você vai ser procurada por todas as forças de lei. Se ela ainda está sendo procurada, você não será capaz de entrar. Nada vai me impedir de perceber. Olhe... Você está tomando um grande risco por mim. Obrigado, Cole. Então esses são os dois velhos amigos. Foi um capítulo bacana até agora. Só assisti, não fiz nada. Ei... Você não pensava que eu ia deixar você ir em casa, ou você? Obrigado. Acabou? Será? Já esses velhos amigos? Foi rápido? Não, não acabou não. Os amigos ainda estão aqui. Ah, ele me deu uma caroninha de leve. Ah, ele me deu uma caroninha de leve. Eu não gosto, Jodi. Sem guarda na porta. Lá de parqueira. Alguém não me sentiu certo. Não, não estou de volta em 30 minutos. Só vim. Eu não vim aqui para esperar sem carro. Fala... Fala para esperar. Fala para esperar. Fala mesmo. Legal que a porta está automática, mas não abriu para ele, né? Bacana. A abordagem é educada. A abordagem é educada. Talvez nós possamos ir sem autorização esta vez. Talvez nós possamos... ...vamos para algum tipo de alcançamento. Desculpe. Todos os visitantes devem ter a autorização correta. ... Aiden. Vamos possuir o rapaz aqui. Essa vai ser a minha... ...entrada gentil. Pronto. Ele já me vai dar autorização aqui, ó. Olha no computador. Não! Eu dava para olhar no computador aí, ó. Aí. Agora sim. Nora Gray. Sete Mandar. Sete Mandar. Ah, já falou. Partiu em topo sete Mandar. Até agora tudo bem. Tranquilo mesmo. Ela não consegue ficar sem quebrar umas leis, né? Não rola. Tem que possuir alguém. Tem que matar alguém. Ah, meu Deus. O que agora? Aiden. Aiden. Aprenda uma maneira de abrir essa porta. Ah, tem que abrir a porta, mas vai ter que distrair o guarda também, não? Beleza. A porta foi aberta. É, tem que distrair o guarda. Foi o que eu falei. Caramba, caramba. Você tem que distrair o guarda primeiro. Eu sei. Eu pensei nisso. Mas você falou abrir a porta, cacete. Por que você não falou distrair o guarda e depois abrir a porta? Boa, Aiden. Agora não vai funcionar a porta, né? Vamos lá. Tem que abrir a porta. Ó, tem um negócio aqui. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir a porta? Qual é? Tem que haver algo. Tem que haver o quê? Tender a haver? Eu não sei. Ah, tá. Tem um cara aqui. Só possuir muito longe. Tá, quebrei a câmera. Só deu só o motivo que eu fiz isso. Mas eu quebrei. Porque eu pensei que ele fosse vir. Eu preciso fazer algum barulho pra esse cara acordar, né? Aí! O cara não acordou, filha da puta. O cara tá dormindo mesmo. Será que aqui abre? Não. Aqui nessas florestas. Não dá pra eu fazer nada também. Como que eu vou acordar esse palhaço? Vou ter que fazer mais barulho? Será que dá? Não acordou? Cara... Acordou! Resolveu acordar aí, ó. Finalmente. Aí, molecada. Já tô fazendo progresso aqui em nota 10. Agora eu possuo o rapaz. Aqui já era. Pronto. Olha esse cara sendo possuído, velho. Que nota 10. Ele quase caiu. Dave Norman. O nome dele. Dave! Ah, tá. Normal. Dá uma cabeçada na parede. Bacana. Beleza. Tá aberto aqui? Ah, não. Ele deixou o cartão aqui. Eu preciso pegar. Obrigado. Agora eu parto. Sala 43 ou 403? Putz, não lembro, velho. Lembro que era a sétima andar. 43, né? 36, é. Cadê minha mãe? Onde está a mamãe? Ah, Jesus. O que foi? O que foi? Ah, é uma mão de louca, né? Vamos pegar a sala 43 e sair daqui. O preconceito é esse? Putz, agora que eu vi que eu tô num manicômio. 43, 44. É ali o 43? Eu não vi o número. Olha o 46. 45. 45. Então é ali o 43. É aqui, hein? Senhor, é aqui o 43. Onde você tá indo? Aqui, ó. Cole! Onde você tá indo? Cole! Onde você tá indo? Cole! Cole! Onde você tá indo? Onde você tá indo? Talvez você não tenha ido. Não, eu não. Não, eu vou. Eu vou porque eu sou forte. Quero ver quem é a minha mãe. Nora Grey é o nome dela, né? Mamãe, eu sou a Jodie. Vixe, ela está muito louca. Mamãe. É sua filha. Coitada. Tadinha, né? Ah, será que ele consegue fazer alguma coisa? Tá, o que ele faz? Ah, tá. Ele tem que ir na cabeça de quem? Só uma, não precisa de dois. Eu tinha ido de primeira. Aí, foi. Vamos ver o que ocorreu. Ela também tinha um espírito com ela? Tinha. Os dois, então. Você não será capaz, Noria. Deixe-nos cuidar de tudo. É para o melhor. Você sabe isso. Meu bebê! Bringe-me sua filha! Eu mudei minha mente! Eu quero meu bebê! Por favor! Eu quero ver ela! Por favor, deixe-me ver ela! Por favor, deixe-me ver ela! Por favor, deixe-me ver ela! As habilidades especiales. Deixe-nos saber quando algo inusual acontece. Decre-se a dose. Assure-se que ela nunca regressa consciência. Desculpe. Desculpe. Foi minha culpa. Foi minha culpa. O que eu fiz? O que você quer me mostrar? O que você quer me mostrar? O que é isso? Destruir essa coisa, Ivan. Destruir agora! Minha garota. Minha garota. Minha garota. Wasa conseguiria viver de novo. Esskiei, Josie. Minha garota. Minha garota. Minha garota. O que faziam de Casas com você? Os drogas me davam. U passei-me num están na terra. There's nothing, nothing I can do Just wait for it to end I'm gonna, I'm gonna get you out of here I'm gonna help you It's too late, Jodi It's too late I love you more than anything else in my world Nothing will ever change that Coitada Uh, essa parte foi forte, hein Meu olho quase lacrimejou aqui, mas não chegou Só um pouquinho Só chegou, encheu um pouquinho, mas não foi tão... O que é aquilo? Ah, cara, pensei que fosse porra levitando, velho Você é louco, sai fora O que foi, Aiden? Ficar Não sei o que o Aiden quer O que o Aiden pode fazer mais? Ah, ele pode matar ela Nossa Ah, e aí, o que eu faço? Eu posso acabar com o sofrimento Ah, mano, eu não vou deixar a mamãe sofrendo Nossa, que tenso Eu vou sempre estar com você Só porque eu falei que tinha quase enchido de lágrima, né? É incrível, né? Esse jogo aqui, né? Vem, fala... Nem respondendo Só porque eu falei, mano... Daí tá... Puta que pariu De novo Ah, não, tá, pensei que ela fosse ficar Não, porque se ficasse mais eu morri ali de chorar Desculpe, Jody Nossa, pegaram ela Puta que pariu Fudeu tudo Putis, grila Não acredito Mas também a menina invade o negócio Pensou que ninguém fosse ver, né? Olha a Arca de Noé Brincadeira, gente, não é não, tá? L1 É legal que não me prenderam, pelo menos É só me levaram aqui pra... Só Deus sabe onde Pra uma biblioteca Com traços de... Michelangelo ali, pelo que eu posso ver Será que eu estou no... Código da Vinci? Caralho, mano Me trouxeram na sala de comando do FBI aqui Eu vou até dar uma olhada aqui nesse PC aqui Né? Deixa eu ver o que que rola aqui Tem um livro Que não dá pra eu ver, obviamente Tem uma foto de quem? Não sei quem são Ah, é o Dawkins É a foto da mãe e da... Da mãe não Da mulher e da filha dele, né? Tá, aqui eu já vi e não quero ver Cadê... Cadê... Eu juro que eu vi alguém ali Eu não tô muito louco mesmo É só um jaleco Agora eu vou tentar sair Provavelmente ele vai aparecer Né? O cara vai entrar do nada Vamos ver Ah não, me deixaram solto Eu pensei que eu estivesse presa Eu tô soltinha Ah, deixa eu me arrumar aqui Ah, é o portal que eles abriram aí Não o portal, né A fenda, a brecha que seja Tchau, Dawkins Será que é ele? É Vamos te ver também, cara Duende verde Ah, filha da puta Eu era gordo, então? Eu tava lá até agora, cara Não tô muito afim, não Tá bom, a gente vai então Já que você me obriga Caral, o escritório do caso É maior que minha casa, mano Hum, eu tava melhor Esse hit na cabeça Não ajudou Não, eu tô desculpado Eu disse eles não te machucar Eu só não queria dar a sua chance De usar o item Companhia, Cole, Nora Vou falar da Nora What happened to my mother, Nathan? Nora Was unstable They were afraid She was a danger to herself And her baby My mother would never hurt me They couldn't take that chance Look I was a researcher At the DPA, Jody I didn't discover Until much later What happened Companhia Não, companhia não É a Sia, né, caralho Vou falar do Cole Vamos ver Onde é o Cole? Ele está em casa Ele está bem Eu sei que ele estava tentando te ajudar Não se preocupe Não há nenhum consequência Para a noite Verdade e paz falsos Vou falar a verdade Por que você nunca me contou A minha mãe? Por que você escutou a verdade Todos esses anos? Eu tento te contar Eu tento te contar Eu tento te contar Eu vou te dar o melhor que eu puder. Então, agora o que? Você só vai me mandar para a CIA? É o plano, Nathan? Eles te trouxeram aqui porque eles têm algo para você fazer e eles vão ser muito bons para o que você faz. Indignada com raio? Não, eu vou ficar indignada. Você quer me ajudar as pessoas que tiraram a minha mãe e roubam a minha vida? Eu quero dizer... Eu não fiz o suficiente? Nós sabemos que outro país descobriu a infra-world. Eles pensam que é algo para ser controlado ou manipulado. Eles não têm ideia do que estão lidando. Se as entidades entram a nossa vida, você sabe o que isso significa, Jody? O que isso tem que fazer comigo? Porque você conhece a infra-world melhor do que ninguém. É o trabalho da CIA. Eles querem que eu entre no inframundo agora. Eles querem oferecer um negócio. Você faz isso para eles. E eu deixo você fora, você é livre. Jody, você sabe o que vai acontecer se uma passagem está aberta? Vai ser o Apocalipse. Você tem o poder para parar isso. Beleza, já estou aqui com o General dos Estados Unidos. Contra a nossa informação, a República do Katsustan descobriu a existência... Katsustan! Descobriu o inframundo. E eu acabei de descobrir o Katsustan. A base do Katsustan. É localizada na província de Hilaojiang. Nós não sabemos qual está a base em seus experimentos. Mas nós detectamos importantes fluxões dentro da infra-world. Isso significa que eles encontram uma maneira de interagir com a outra. O que é isso? Agora sua missão é destruir esse condenser e qualquer outra tecnologia avançada que você encontre. Mesmo se pudermos destruir o condenser, o rift ainda vai estar lá. A construção do condenser é um negócio de custo e custo de tempo. Mas essa operação vai ganhar tempo para entender melhor o mundo. E para garantir que ninguém tenta usar ele contra nós. Inclusão, né? Quer ver quem vai ser meu parceiro? Quer ver, ó? Vai ser o cara que me pegou. Marla. Ei, garoto. Eu conheço ele, é meu técnico lá. Ah lá, o que que eu falei? Eu não quero ir com ele, mano. O que se ele me pega no meio da missão? Não rola? É isso aí. Tá bom. Tá sempre uma dessas, né? Eu não acho que eu tô pronta pra morrer. Não acho que eu tô pronta pra me juntar a outro mundo. Porque eu não quero te perder. Você nunca me teve em primeiro lugar. Pra me perder. Tá. Não quero te perder. Beleza, eu tô furadido já faz 3 anos, faz 50 anos que ele não me vê. Ele não quer me perder. É bom te ver. Estar aqui, vai. Rude, agressiva, fria, distante, eu vou ser fria. Como uma cobra. Por causa da missão, eu vou tentar manter a idade de te matar. Mas não há promissões. Vixi... 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 Ainda tomou uma ombrada ali só pra ficar ligeiro. E esse colete aí? Tamo em 99 e não me avisaram? Que? Ah, beleza. Tô sendo torturada já. Comecei bem a missão. Tá bom, o Psy agora tá me torturando. Vai começar a dançar o Ganinan Style aqui na minha frente. Sou eu que tô controlando... Câmera. Câmera. Ó... Que isso, gente? Que isso, gente? Tá tudo cara bem louco. Tá tudo cara bem louco. Tá tudo cara bem louco. Tô aqui, Joe D! É completamente desesperado! Você está seguro que está aqui? Estamos bem nas coordenadas. O estômago está ficando pior. O que nós fazemos agora? Hey, Jody! Pregue o Iden para encontrar uma alfa em algum lugar. Você ouve isso, Iden? Com ar quente, bonitinho. Daí já, né? Já aumenta um pouco a taxa aqui, né? Minha taxa não é tão barata assim. Opa, achei aqui, ó! Olha só isso que eu chamo de abrigo. Perfeito. Já vi. Então partiu. Essa parte tá me lembrando do Inception. Eu esqueci o nome desse filme em português, mas... Tô me lembrando. A origem. Puta filme, hein? Caramba. Agora eu tô de esqui aqui, de leve. Tá, esse daí é o começo da missão. Então parece, antes dela ser capturada, né? Dela não, né? Deles, todos foram. Se bem que torturados só estavam os dois. Será que os outros dois morreram? Que triste. Fôr. 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 Mendo, né? por nada! Porra! Eu vou encontrar o diabo que nos envolveu aqui! Ei! Eu estou cansado e cansado de ouvir você complainar! Isso é tudo que você tem que dizer e desculpa! Nossa gente! Vocês estão friozando! Você acha que talvez possamos construir uma fogueira primeiro e discutir depois? Quer ver que eu vou ter que construir a fogueira? Vou botar uma pasta? Ela está certa. Vamos montar o campo aqui até que a chuva se der. Eu vou contactar a HQ e ter instruções. Tá. Como faz uma fogueira? Ai ai! Muito bom! Será que eu tenho os itens necessários na mala? Tem ou não? Ela tem uma bomba, né? Assim você faz uma fogueira mesmo, uma C4. Não entendi o que ela fez ali. Caramba! Toda essa coisa está sozando! Eu tenho um café. Eu não quero que ela faça a noite. Nossa! Olha essas garrafas térmicas. Eu lembro disso. Nunca mais vi. Isso! O café agora sim! É a fogueira. Estou vendo que eles ainda vão botar fogo nessa porra dessa casa. Tem mais uma mala aqui. Eu vou sair. Estou desesperada por uma peça. Ah tá! Se ela quer fazer xixi... Assim que você acende, ó. Dá licença! Não, fui eu mesmo, amigo. Dê-me 5, Vince! Você viu isso, Jody? Sim! Isso é ótimo! Ótimo mesmo, olha! Cara, aí é praticamente um controlador de fogo, né? Um dobrador de fogo. Ela precisava fazer xixi, mas vai se aquecer antes. Pra eu poder sair quentinho, né? Isso! Gostoso! Agora sim eu vaso. Tô quente. Agora eu já posso dar uma urinadinha de leve lá na... Lá na... Lá na fora não, lá fora. Então eu parti lá fora pra dar um xixizinho. Tchau!